Vem você pra secar o Campos Elíseos, trocar de carro, aproveita que o Douglas separou três super ofertas pra você, pra começar essa aqui ó. É isso aí, Grand Siena 1.6, 2013, com parcelas apenas de R$ 599. E tem mais. Palio 1.0, completíssimo, de R$ 27,900 por apenas R$ 24,900. Carro pra família. É isso aí, Espinha Kitiv, de R$ 52,900 por apenas R$ 44,900. Gostou das ofertas? Dá um print na tela, vem correndo pra cá na Alagoas 65 e aí vai ter um presente a mais. Falou que viu no a mais, ganha um tanque cheio na retirada do seu veículo. SK o Campos Elíseos aqui na Alagoas 65 esperando por você.